A URI está lançando o URI Vantagens, um programa de incentivo para a qualificação que concede benefícios a partir de 2018 aos estudantes da universidade. Saiba como obter este benefício que pode chegar a 20% de desconto na mensalidade e quais são os critérios. O nosso programa do URI Vantagens vem através de uma resolução do Conselho Universitário da Universidade, em que ele destina alguns benefícios para alguns estudantes, alguns grupos de estudantes do nosso campus de Frederico Westphalen. Ele tem que ser estudante regularmente matriculado, ele tem que solicitar os benefícios que depois a gente vai ver, e tem que entregar algumas documentações, porque dependendo do grupo, a modalidade do benefício, ele tem uma documentação comprobatória que ele tem que apresentar para a universidade, aceitar as normas desse programa URI Vantagens e alguns desses benefícios ele tem que renovar anualmente. Então esse programa de benefício se divide para o campus de Frederico Westphalen em quadros de modalidades. Nós aqui no campus temos três modalidades de incentivo, de vantagens aos estudantes. A primeira modalidade nossa é a sua característica, nosso incentivo. Então é, dependendo da característica do aluno, nós vamos dar um incentivo. O primeiro é o URI Família. O primeiro membro do grupo familiar ganha 5% de desconto no curso que ele estiver estudando. A partir do segundo membro familiar ele ganha 10%. O URI Fidelidade é para aqueles alunos que estudam na Escola de Educação Básica do campus de Frederico Westphalen e vêm fazer um curso superior aqui, nós damos 10% de desconto para fidelizar esse aluno a continuar na universidade. O URI Qualificação Continuada é aquele formado já que quer fazer uma segunda graduação. Se ele fez a primeira graduação na URI, na universidade, tanto no campus como em qualquer outro campus nosso, nós damos 20% de desconto. E para o profissional que vem de outra instituição, 10% de desconto. E o URI Convênios, nós temos alguns convênios com entidades ou com órgãos governamentais, algumas prefeituras, um exemplo, Brigada Militar, e o percentual está de acordo com o convênio que a gente faz com cada uma dessas entidades. Essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade que nós chamamos é o curso qualificado investimento reduzido. Ou seja, os nossos cursos todos têm qualidade, com uma excelente nota de avaliação no MEC, mas o aluno faz um investimento reduzido em alguns cursos do nosso campus, que são os seguintes cursos. Direito diurno, porque o aluno estudando na parte de dia, ele tem dificuldade de trabalhar o período todo. O curso de tecnologia em agropecuária nosso, que são para filhos de agricultores. Nós temos todas as licenciaturas nossas do campus, que é uma novidade nossa, com 20% de desconto. O tecnologia é 30%. Então nós temos pedagogia, letras inglês e português, educação física, licenciatura, ciências biológicas, licenciatura, matemática, licenciatura e o curso de farmácia, por ser um curso com grande número de créditos. Então a gente colocou dentro desse investimento reduzido. E uma outra modalidade, que é a qualidade com economia. Ou seja, aqueles estudantes que queiram antecipar os pagamentos de suas mensalidades, nós damos de desconto 1% ao mês de antecipação de suas mensalidades. O acúmulo de benefício nesse programa, ele não existe. A não ser em alguma situação excepcional, que fica a cargo da diretoria do campus, ou seja, dos três diretores, estudar alguma situação. Mas o aluno tem que fazer a opção, quando ele tem direito a mais de uma modalidade deste, dele fazer pelo que ele dá ao maior percentual. Mas ele não pode acumular. Esse programa levou a instituição a criar por dois motivos. Primeiro, por a gente ter a consciência de algumas dificuldades que a gente tem de grupos de alunos que estudam na universidade, por ser a nossa região uma das regiões mais pobres do estado do Rio Grande do Sul, e os alunos com uma dificuldade. E um outro motivo foi que a legislação, a partir de 2012, ela obriga as universidades que têm com o governo o convênio com o FIES, o financiamento estudantil, que seja colocado em local de livre acesso dos alunos, e em todos os veículos de comunicação nossa, todos os descontos de caráter coletivo a grupos, para que a gente, para que os alunos saibam que o que ele paga para a universidade é o mesmo valor que ele tem que pagar para o governo quando ele faz a adesão ao FIES, para evitar que existam valores diferenciados entre FIES e o que a universidade cobra. Então, essa é uma legislação federal que obriga todas as universidades a publicarem os seus descontos. E nós, a partir de 2018, criamos esse programa. Até esse ano, até 2017, desde 2012 a 2017, a gente fazia alguns descontos de caráter coletivo. Agora a gente criou o programa que atende esses dois objetivos. E uma coisa importante, que é nova também, que os alunos não estão acostumados com isso, que para que o aluno continue com o benefício após a adesão, primeiro que ela não é retroativo, ele só tem acesso depois que ele fizer todo o processo, a partir do dia que for concedido e não do dia do pedido. E segundo que ele tem que estar adimplente, ou seja, o aluno só tem as vantagens que eu falei anteriormente se ele estiver em dia com as mensalidades da universidade. Esse programa de benefícios, o URI Vantagem, é um programa novo que os alunos só têm acesso a todas essas modalidades, os alunos ingressantes, a partir de 2018. Hoje eles têm os descontos ainda, de um grupo de descontos muito mais reduzido que esse. Então, cabe destacar que esse URI Vantagem são para os novos alunos que estarão ingressando na universidade a partir de 2018.